Começa hoje aqui em Blumenau a 28ª Festa Itália com o tema A Cultura está na Mesa. A festa promete uma nova experiência para o público tanto em gastronomia quanto em bebidas, diversão e como a parte gastronômica está repleta de novidades decidimos mostrar alguns pratos para você já se planejar para provar também. Então aqui comigo, claro, temos várias pessoas trouxemos inclusive cascata de polenta porque tinha que ter pratos da gastronomia que vão estar lá na festa e esse time que está aqui comigo Cristina Miranda, organizadora, boa tarde. Boa tarde. Bem-vinda ao Ver Mais. Obrigada. Já chegamos com uma mesa linda no capricho para convidar todo mundo para essa grande festa, né? Isso, essa é uma pequena demonstração do que o pessoal vai encontrar no pavilhão, né? Nós ainda estamos lá nos últimos preparativos está ficando sensacional, é um espaço acolhedor para realmente celebrarmos a cultura italiana em torno da mesa. Verdade. Fernanda Ribas, dona de um dos restaurantes participantes. Fernanda, você vai levar quais pratos para essa festa? Então, a gente vai levar massa fresca que eu acho que é o básico da Itália uma comida bem feita, simples mas com ingredientes de qualidade. A gente vai levar lasanha, é uma lasanha de funghi com mignon que está aqui, a gente vai levar um nhoque recheado com queijo, com molho sugo gratinado e a gente vai levar o tradicional fettuccine também com vários molhos. Então, a gente está vendo aqui. Dá para mostrar no detalhe? Deixa eu pegar o prato aqui e mostrar para o pessoal ficar assim com água na boca porque é importante, ó. Vou mostrar aqui. A gente tem, então, Fernanda, lasanha verde feita com espinafre. Feita com espinafre. Olha só, gente, que delícia. E nhoque recheado com molho ao sugo gratinado no forno a lenha. Para quem não almoçou, para quem já está pensando no jantar já pode se preparar para ir para a festa logo mais. Você é um dos restaurantes participantes, né? Todos são quantos aí restaurantes participantes levando essas novidades da gastronomia? Então, vão ser nove restaurantes mais cinco de bebidas. O diferencial esse ano também vão ser as bebidas que vai ter bebida drink, vai ter vinho, vinho em taça. Também a gente vai trazer uma bebida da Itália, do inverno italiano, do norte da Itália, que é a Mela Calda. Essa daqui? É isso. A gente conhece aqui no Brasil o que, então? Lá na Itália, no norte da Itália, na região de onde veio a minha família, Trentino Alto Adige, que é o norte da Itália, que faz fronteira com a Áustria. No inverno, o costume, nas feirinhas de Natal e nas feirinhas de rua de inverno é tomar o suco de maçã quente com especiarias. Nesse caso aqui vai anis, a canela e o cravo. E, claro, com ou sem álcool. Nesse caso aqui, a gente vai fazer com rum. Esse aqui tá sem rum, porque a gente tá trabalhando. Vou dar uma bicadinha. O certo é servir quente, então? Servir quente com rum ou com brandy. Nossa, mas é bom demais. É bom. Porque a maçã, que é muito doce, acaba perdendo um pouco do doce por causa das especiarias, né? Dá um charme. Quentinho, olha, com o início do inverno, vai ficar bom demais. E lá vai ser vendido, então, esse drink com teor alcoólico, né? Com ou sem álcool. Com ou sem álcool. Com ou sem rum. E ainda falando de comida, aqui comigo o Richard Richelli, que é chefe de cozinha, e chegou chegando com uma cascata de polenta, que vai ser um dos grandes atrativos, né? Boa tarde, Richard. Boa tarde, tudo bem? Então, a gente quis trazer uma novidade para a festa, né? E trazer a polenta de uro servida de uma outra forma, né? E aí veio a ideia da cascata de polenta. A gente sabe que é um prato tradicional da culinária italiana. A polenta, né? Ela está na mesa, mas aqui vocês vão servir de um jeito diferente. Além, vai poder retirar direto da cascata? A gente vai ver essa dinâmica lá na festa? Isso, a gente está preparando como se fosse uma barraquinha de rua da Itália mesmo, onde ele vende a porqueta. E para finalizar essa porqueta, a gente vai usar a polenta cremosa retirada da própria cascata. Maravilha. Aqui a gente tem dois pratos. Richard, vem para cá para a gente mostrar. Explica melhor para a gente esses dois pratos. Na Itália, geralmente, as porquetas romanas que eles fazem ficam expostas nas feiras e eles montam o sanduíche com pão italiano. A gente vai fazer da mesma forma e a gente vai montar o sanduíche na hora lá para o pessoal para eles provarem. Então, esse é um sanduíche de porqueta fatiado. E é um prato prático de comer, quem não quer perder muito tempo comendo, passeando na festa, dançando. Sim, dá para ir tranquilamente caminhando e comendo. Certíssimo. E esse dali? Aquele dali é o quê? E esse é a porção de porqueta fatiada na hora que a gente vai estar fatiando e vai servir com molho pomodoro, vai servir com a polenta cremosa retirada da cascata e finalizada com parmesão. Então, são essas opções que vocês trouxeram aí como novidade para essa festa Itália. Isso mesmo. Que está pensando em sabores diferentes, né? Isso mesmo. Mas valorizando também a tradição. Valorizando o tradicional, mas de uma forma inovadora. É verdade. Agora eu vou mais aqui do ladinho da Cristina para a gente falar para quem está em casa como que vai ser essa festa. Começa hoje, vai até o dia 2 de julho. Quais são os horários, os ingressos, Cristina? Vamos lá. Começa hoje, então, a partir das 17 horas, a área externa já vai estar ativa. O pavilhão abre às 19 horas. O ingresso é R$ 20,00. Meu ingresso para os casos todos previstos em lei, né? E a partir das 19 horas, então, o pavilhão já está ativo com atração cultural, com todos os estabelecimentos aguardando a chegada do público, né? E às 20h30, então, nós temos prevista uma solenidade, uma solenidade de abertura oficial da festa, né? Com autoridade, com cortejo, em seguida apresentação do coral, enfim. Também na programação tem uma extensa, vastas atrações culturais, né? A gente estava vendo ali, vocês vão proporcionar, além de gastronomia e novidade de bebida, outras atrações, música, dança. Sim, a festa também tem, a partir dessa edição, um upgrade cultural, né? Já na entrada do pavilhão, nós temos o Memorial da Imigração Italiana, então, uma exposição que traz, que resgata esse histórico da imigração, né? Como é que foi essa vinda para cá? O que acharam? Toda essa dificuldade aqui de se estabelecer nessa terra prometida. Na programação musical, nós dividimos em faixas, então, nós temos, inicialmente, uma programação mais tradicional, né? Com corais, depois passamos para o que nós chamamos de Itália clássica, com orquestras, bandas, e, por fim, a Itália contemporânea, então, uma programação um pouco mais voltada ao público jovem, com DJ, isso a partir de amanhã. Hoje, nós ficamos com a Itália tradicional e a Itália clássica. A partir de amanhã, temos a Itália contemporânea, também, na programação. Maravilha! E essa festa, ela vem com um modelo diferente, uma nova proposta, uma proposta moderna também, né? Vendo a festa Itália, valorizando a tradição, mas com uma pegada mais moderna, né? Isso, a intenção é, realmente, agregar, trazer para a festa Itália, também, o público mais jovem, né? Rejuvenescer um pouco a festa Itália. A gente vinha sempre de uma programação um pouco mais clássica, tradicional, então, a ideia é movimentar um pouco mais, trazer um pouco de ritmos mais dançantes, também, para as pessoas, porque o italiano é muito conhecido por esse aspecto, pelo ritmo romântico, né? Muito romântico, é verdade. E a gente, então, está buscando trazer um pouco mais de agito para essa programação musical, um pouco mais de alegria, que é uma característica, também, do povo italiano, né? Da cultura italiana. Se a gente faz um comparativo entre o que é uma mesa alemã e uma mesa italiana, a mesa italiana é mais festiva, tem mais volume, né? Tem mais conversa. Tem mais conversa, fala um alto. E por falar em comida, Fernanda, quando você pensou nos pratos da festa desse ano, você pensou em trazer uma nova roupagem, fugir um pouco do clássico? Eu trouxe, assim, muita referência dos mercados públicos da Itália, né? Então, quem já teve a oportunidade de ir à Itália, num mercado público, as pessoas comem muita massa no dia a dia, no almoço, no jantar, mas nos mercados públicos de Florença, de Milão, de Bolonha, eles têm muito essa coisa da massa fresca, né? Então, tem alguém fazendo a massa no fundo e tem alguém preparando ela na hora. Então, a gente trouxe essa referência de lá. Então, no caso do nosso restaurante, vai ser massa fetutine à base de espinafre, o fetutine branco à base de ovos e três molhos à sua escolha. Então, assim, essa coisa de comer em mercados públicos, então, a gente trouxe essa referência pra cá. Então, vai ser sempre massa fresca, com um molho feito de tomate italiano, com um pesto feito de manjericão da nossa horta, com azeite de oliva. Manjericão tão cheirinho, que delicioso! De manjericão pelo estúdio, porque faz toda a diferença trazer esses elementos frescos, né? Pro prato também. Agora, Cristina, a gente falou de comida, vai ter também oportunidade de harmonização, né? A Fernanda já comentava ali de algumas bebidas, alguns drinks, também mais opções de cerveja na festa Itália. Sim, essa é outra novidade da festa, né? Uma ampliação também do cardápio, do menu de bebidas, né? Então, nós temos drinks, hidroméis, o vinho, claro, o vinho importado, o vinho nacional, o vinho local também, da vinícola blumenauense. Temos aí cervejas, o Vale das Cervejas participando aí, com um bom número de rótulos e variedade de estilos de cerveja. Licores, esqueciou alguma coisa, gente? Eu acho que o mais interessante desse ano é que, assim, a Itália tem muito essa coisa do aperol, do drink mesmo, né? Exatamente. Eu acho que isso é uma coisa que é muito de rua da Itália também, que vai estar agora presente nessa festa. A gente vai querer chegar lá na festa, começar pelos drinks, vai pra gastronomia, continua acompanhando as atrações culturais e segue até tarde. Até que horas que vai a festa no pavilhão? As quartas-feiras até a meia-noite, quintas e sextas e sábados, até as duas da manhã. No sábado, a gente tem uma peculiaridade. A festa abre às 11, segue até às 4, aí nós temos um intervalo ali em que o pavilhão é fechado pra manutenção e reabre, então, às 19 horas. Das 11 às 16 horas, o ingresso é gratuito. E no domingo daí também, funciona das 11 às 16 horas, com acesso gratuito. E no sábado, então, a partir das 19 horas, é com cobrança de ingresso novamente. Tá certo. Muito obrigada pela presença. A Itália vai fazer o maior sucesso essa cascata, com certeza as pessoas vão querer provar, né? Lá na hora, pena que não tem uma colher aqui. Faltou uma colher. O pessoal da produção, ó, eu acho que alguém vai correr lá pra pegar uma colher. Por isso não, já ia provar aqui direto da fonte. Direto da fonte. É isso. Fernanda, muito obrigada pela presença. Cristina também. A gente deseja que seja uma bela festa e, ao longo de toda semana, a gente vai divulgar outras atrações. Vai ter baile de máscara, né, música e tudo mais. E a gente vai, com certeza, compartilhar aqui no Vermais. E nós esperamos todos vocês lá. Estaremos lá, então. Muito obrigada pela presença aqui. Ó, o pessoal ficou me devendo a colher, hein? Ah, chegou a colher? Vamos encerrar essa participação ao vivo mesmo? Ó, um pouquinho. O pessoal tá vendo em casa. Como que vai... Você vai colocar o prato lá no dia, né? Vai servir direto da fonte. Vai servir direto da fonte. Eu vou pegar na colherinha, tá? Aqui, ó. Uma colherinha, polenta e... Hum... Vai ter gente querendo fazer isso lá na festa. Vai ter gente querendo fazer isso lá no dia, né? Vai ter gente querendo fazer isso lá no dia, né?